Pelo jeito tá com um sangramento no rosto do Fábio Santos, que tá sendo atendido no campo, tá aparecendo ali com algodão e tudo. O Everson tá pedindo a presença da maca pra retirar ali o Fábio Santos do campo. É um sangramento no nariz do Fábio Santos. Personagem do jogo. Marcou os dois gols do Corinthians. E como ele tem uma capacidade incrível de fazer essa marcação no setor defensivo. Às vezes ele joga como o terceiro zagueiro, às vezes ele joga como o lateral, fazendo essa construção por dentro também, chegando na linha de fundo. É um jogador que entrega muito ao Corinthians há muito tempo já na sua carreira. Ele hoje tá com a abraçadeira de capitão, que costuma ser do Cássio, mas aí com a ausência do goleiro ele foi agraciado com a abraçadeira. E o contrato dele com o Corinthians vai só até o fim do ano, ele que tem 37 anos, e disse recentemente que se não for pra continuar no Corinthians no ano que vem, vai encerrar a carreira. Mas que ao fim da temporada vai discutir com a diretoria ali se vale a pena jogar mais um ano, que ele não quer prejudicar o clube, nessas palavras do Fábio Santos.